Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já queimei as pontes com o passado E em meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez, tudo novo se faz Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já queimei as pontes com o passado E em meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez, tudo novo se faz E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho Cristo vive em mim E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Eu não me desvio nunca mais Estou firme Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter O meu alvo é Cristo 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 Ninguém vai me deter O meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo Vou avançar, meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Pelo mal da Cristo O meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me perder O meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me perder O meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo